No episódio anterior. Mas tem algo que você deixou passar, minha criança. Ele é seu irmão, Wolverine. Você disse que ele é meu irmão? Deadpool? Adeus, minha criança. Muitas lembranças para seu irmão. Morte aqui, desgraçado. Wade, por que você está comprando a pressa? Wolverine quer te matar, meu amor. Eu não posso ir para ela de novo. Eu tenho que te esconder. Deadpool, espera! Onde você vai? Por que você está com tanta pressa? É uma longa história, meu amor. Quanto menos você souber, melhor. Eu mereço saber, Wade. Afinal, você está me levando para o meio do oceano e eu estou começando a ficar assustada. Tá bom, eu conto. Eu vou Wolverine. O que tem ele? Ele quer te matar, meu amor. Me matar? Ué, mas o que ele ganha com isso? Você não estava ajudando a família dele? O que realmente está acontecendo, Wade? Um ovo a passa chamado Thanos e descoberizou a família dele e disse que só um de nós poderia ter o final feliz. E é claro que o Wolverine escolheu a família dele. Então aquele desgraçado está doido de um para te matar. Mas eu não vou deixar isso acontecer. E para onde a gente vai? Para o meu iate. Você tem um iate? O meu pai adotivo deixou para mim quando ele morreu. Você nunca me disse que era adotado, Wade. O Samura perguntou? Você conheceu seus pais biológicos? Conheci. Eles morreram quando eu tinha cinco anos. Nossa, Wade. Que pena. Você tinha irmãos? Um irmão. Mas ele também morreu. Eu sinto muito. Nesse dia a gente ia viajar nas férias de verão. Mas aquele dia eu não fui. Por que não? Bom, eu nunca fui um aluno exemplar. Eu fiquei de recuperação em quatro matérias. E eu precisava estudar. Foi aí que aconteceu. A viagem era para ser rápida. Eles pegaram a estrada logo de manhã. Mas, infelizmente, quando eu estava anoitecendo, o meu pai pegou no sono e perdeu o controle do carro. Foi fatal. Ninguém sobreviveu. Éramos tão felizes. Eu e meu irmão, a gente era muito apegada. Eu queria que eu tivesse o menos um fator de cura do que eu. Mas nem tudo é como a gente quer. Deadpool! Sai desgraçado! Não acredito numa merda dessa. Deadpool, meu irmão? Eu preciso ligar pra ele agora. Isso não pode ser verdade. Alô, quem é? Deadpool, sou eu. Você ainda tem a cara de pau de ligar pra mim, Wolverine? Eu vou desligar. Não, pera, não deslira. Eu preciso te contar uma coisa, Deadpool. Eu não tenho interesse. Calma, Wolverine. É sério, Deadpool. Eu sei que você pensa que eu quero matar a sua mulher. Mas isso é passado. O que eu tenho a dizer supera tudo isso. Wolverine, vê se eu tenho cara de rapariga. Você está querendo me enganar? Quando é matar a mulher? Eu vou desligar. Tchauzinho. Não, espera. Pisso. Consegui rasteir a ligação. Tomara que ele não fuja antes de eu chegar. Mas, Wade, a gente não pode ficar aqui pra sempre. Uma hora a gente vai ter que sair daqui. Sair pra quê, meu amor? Aqui a gente tem tudo. Comida, água, diversão. O que mais você iria querer? Eu tenho uma vida, Wade. Você precisa dar um fim nesse cara. Eu não fui já dar minha vida no lixo por causa dele. E você acha que eu não tentei, Vanessa? Eu tenho meses tentando matar aquele desgraçado. Mas ele não morre. Eu não sei mais o que fazer. Wade. O que é? Você está esperando alguém? Eu? Não. Está vindo um barco ali. Espera aí. É o desgraçado do Wolverine. Vanessa, pega aquela arma. Atira nesse desgraçado. Atira! Ele morreu? Eu não contaria com isso. Fique atento. Está vendo ele? Não estou vendo nada. A gente precisa sair daqui agora. Deadpool. O quê? Atira nesse desgraçado. Atira! Não, espera! Eu descobri uma coisa sobre a gente. O quê? Nós somos irmãos, Deadpool. Como é? Está usando droga, Wolverine? Não, é sério. Estou falando a verdade. Thanos revelou. Ele disse que a gente é irmão. Só me faltava uma merda dessa. Wolverine está usando o crack? Está vendo aí, amor? Esses caras não tem jeito. Esses caras são merda. Deadpool, estou falando a verdade. Você não tem família? Eu tinha babaca, mas morreram quando eu era criança. Espera aí. Como foi que sua família morreu? Em um acidente de carro. Ah, não. Só pode até de brincadeira numa merda dessa. Está vendo aí? Nós somos irmãos. Espera aí. Quem estava dentro do carro? Eu, meu pai e minha mãe. Estávamos fazendo uma viagem e meu pai dormiu no volante. Cacete! Ele está falando a verdade? Então você é meu irmão? Sim, Deadpool. Nós somos irmãos. Cacete, então? Então esse tempo todo a gente estava... Que avião é aquele? Hã? Que desgraça! Já sei o que você está pensando. Cinco minutos só, rapaz. É, hoje o negócio foi um pouco precoce. Mas fala a verdade, o negócio foi timino. Então eu espero a parte 14 que vai ser demais. Deixa o like e compartilha. E aí E aí E aí E aí E aí